já fatiei aqui as duas peças que eu queria 2 milímetros de espessura beleza 2 milímetros não, 2 milímetros e meio quase 3 aqui ela tem 5 centímetros mas vou fazer o recorte dela pra ela ficar nessa espessura aqui na espessura dela né ou posso simplesmente botar aqui assim o chato aqui vai ser o alinhamento desse daqui de cima por que? porque se eu deixar ela muito largo pra dentro, eu não vou conseguir alinhar, se eu trazer ela no local né mas a cola que eu tava utilizando não vai ser a cola instantânea dessa vez, pra fazer uma prensagem disso aqui total tu começou com a cola instantânea, pois é começou com a cola instantânea só que devido a alguns buracos que ficou grandes esse do outro lado daqui esse e quando eu for fazer o fatiamento dela da peça com certeza vai ter algum ponto ruim e tudo mais eu vou estar utilizando a cola pura não, cola pura essa cola aqui a vantagem dela a diferença é daquela ali aquela ali cola rápido demais na hora até porque ó já tá feita a peça fixa aqui ó deixa ela pequenozinha mesmo deixa ela muito grande não que dá trabalho depois pra dar cortes aqui no disco né a vantagem dessa daqui pra aquela ali aquela ali cola rápido muito rápido essa daqui não ela demora mais ou menos em torno de uma hora duas mais ou menos pra secagem firme 24 horas depois é como se fosse cola branca só que ela é uma cola expansiva eu vou aplicar ela aqui aonde tem esses buracos aqui ela vai se expandir e vai preencher o local com a cola né é bem diferenciado o acabamento dela a única diferença dela é que eu tenho que trabalhar ela com luvas luvas porque essa cola ela deixa a sua mão preta se você for passar ela assim com o dedo ela vai deixar a sua mão preta como eu não vou passar com o dedo eu vou pegar aqui um pedaço do que sobrou ali desses filetes e vou só chegar aqui e passar ela por cima mas sempre vai atravessá-la tomara que não atravessa a luva né mas se atravessar aí vai ser mais dois dias tentando tirar a bagunça dos dedos mas tá aqui ó aqui eu já lixei tudo e as peças só não aqui ó essas bordazinhas por quê? porque ela não vai ficar aqui assim ela vai ficar aqui assim ó vai ficar basicamente ou de frente ou de fundo né bora lá pro que interessa fazer a colagem e ver o resultado por isso nossa plancha já tá aqui ó e aí Tchau. 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 Ó pessoal, aqui eu já passei a cola e vou tirar até essa peça aqui logo do lugar, se eu conseguir tirar ela aqui direitinho, ó, a cola já tá expandindo bastante, bastante mesmo. A coisa boa dessa cola é que ela expande, ó. Do jeito que ela era amarelinha, né, expandiu, até já limpar o bico pra não dar problema depois. Talvez não eu mostrei isso em vídeo, com certeza não eu mostrei, porque ela já tava começando a espumar, ela é esse aqui assim, ó. Depois que ela seca, ela tipo se transforma numa esponja. E ela tava começando a espumar rápido. Então não, eu não vou perder essa coisa não. E também vocês, talvez não tenham visto isso também. Ó, o jeito que ela ficou aí, ó. É, a macheteria de baixo, ela escorreu, ela correu um pouquinho pra baixo, ó. É por isso que quando você for fazer isso aqui, faça ela sobrando, sobrando mesmo. Se faltar pesteirinha de nada, ela vai dar dor de cabeça depois. Mais aqui, ó. Aqui, ela correu pra cá, pra baixo um pouco, ó. Do jeito que ela tá espumando aí, ó, essa cola, ó. Botei na prensa. Vou esperar secar ali, em torno ali de o quê? Ó, são 10h21. 10h21. Lá pra uma hora da tarde, duas horas da tarde, eu já posso tirá-la daqui sossegada, se eu quiser. Caso não, especificação no fabricante, uma hora ou duas, ela já tá seca. A esse ponto. A esse ponto aqui, ó. Mas, se você quiser esperar 24 horas depois, pra ela ficar logo totalmente trincada, né. É bom, também. Mas caso não, já dá pra trabalhar com ela. Depois de duas, três horinhas ali, já dá pra trabalhar sossegado com ela. A vantagem dessa cola, aqui, é isso. Dois tipos. É, secagem rápida. Dá uma diferençazinha, como se fosse da cola branca. E... Ela é cola expansiva ao mesmo tempo. Ela expande, né. Ó, vocês podem ver que ela expandiu bastante. Aquela coisinha de cola que eu botei aqui, ó. Já virou o volume, três vezes mais o volume daquela ali. Ó, aqui, embaixo. Onde eu passei. Ah, e outra coisa. Aqui. Aqui, eu fiz um método, é, rápido. Quer dizer, que dá pra pegar um aprimoramento melhor do que esse, que foi feito aqui. Beleza? Como assim? Aqui, eu botei tudo de uma vez só. Pra terminar logo. E eu... E... Terminar os outros serviços aqui. Outras gaiolas. Tem um... 14 gaiolas aqui pra empalhitar. Meu amigo hoje não pôde vir, porque tá... Não tá se sentindo muito bem. Aí, eu tenho onde empalhitar essas gaiolas. Já chamei mais dois amigos ali, mas... Os caras parecem tão durindo até agora. Mas, tá aqui, ó. Aí, aqui, eu fiz logo apressado. E se eu fosse fazer de modo lento, eu ia passar a cola, normalmente... Nessa extravessazinha aqui, né? Fininha. Normalmente, passar do lado, passar do outro. Esperar, botar na prensa, esperar secar. Feito isso das duas, ia lá e passava cola em uma. Passava cola em outra, botar na prensa, esperar secar. Isso aí, basicamente, dois ou três processos, normalmente, de fazer a secagem, né? Aí, pra evitar tempo. E vocês viram também o resultado que ela ia ficar. Eu decidi, logo, antecipar logo os processos, beleza? Fiz um processo só. Ó, a cola já tá pegando um ligamento forte, já. E ela aqui, com certeza, vai tampar alguns buracos. Não todos, mas... Alguns buracos que nós... Deixemos no meio do caminho, né? Depois que nós fazermos o primeiro corte, vamos ver o resultado que vai ficar disso.